Camila, você ainda vai fazer escova e precha no seu cabelo? Camila, como você se sente usando seu cabelo ao natural? Camila, como você está lidando com seu cabelo curto? Agora seu cabelo está 100% ao natural? Gente, essas são as perguntas que eu mais recebo desde o momento que eu cortei o meu cabelo e nesse vídeo eu vou responder todas elas e também vou compartilhar com vocês a minha experiência de quando eu tinha o cabelo alisado e agora que eu estou com o meu cabelo natural. E aí pra gente começar esse bate-papo eu preciso falar sobre o assunto liberdade capilar que é um tema que eu já venho abordando aqui ao longo desses dois anos que eu parei de usar química que eu acredito que eu sou livre pra fazer o que eu quiser com o meu cabelo. Então se um dia eu quero alisar eu aliso, se eu quero deixar meu cabelo natural eu deixo, se eu quero usar tranças eu uso, se eu quero raspar eu raspo, se eu quero usar lace eu uso. Enfim, gente, eu sou livre pra fazer o que eu quiser, eu acredito muito nisso. E logo eu preciso falar de autoconhecimento, porque eu acredito que a partir do momento que eu tive esse autoconhecimento de tomar as minhas decisões, de fazer as minhas escolhas sem ligar para o que os outros vão dizer, isso se tornou muito mais leve e foi daí que eu me permiti viver esse momento, que foi o momento da transição a qual eu chamo de liberdade capilar. E aí vamos começar falando desde o início, né? Eu sempre alisei meu cabelo desde muito novo, desde a minha pré-adolescência eu comecei a usar o cabelo com 10 anos, 11 anos, até a minha juventude então eu passei toda a minha adolescência, todo esse período de se autoconhecer de elevar autoestima, com o meu cabelo alisado. E por incrível que pareça, eu super me identifico com a imagem que eu vejo portanto, aqui no canal tem vários vídeos que eu compartilho dicas do como cuidados com o cabelo alisado, porque de fato eu me identifico e antes eu me identificava ainda mais com aquela imagem. Então eu vou deixar aqui alguns trechos de vídeos e fotos de momentos que assim, gente, eu estou me amando. Eu revejo hoje, eu fico assim, caraca, bonita pra caramba, alisada, top! E aí, até que chegou o momento que eu resolvi viver uma nova fase que foi quando eu me permiti viver essa diversidade com o meu cabelo. Tem um vídeo aqui no canal também, onde eu conto dessa minha experiência ao longo desse tempo, eu me encarei como um desafio. Eu queria realmente ver se seria possível viver essas duas versões do cabelo alisado e do cabelo natural. E sim, foi possível ao longo de um bom tempo. Mas até que chegou agora, no finalzinho, né, quando eu decidi fazer esse corte no meu cabelo, eu já não estava mais me identificando ou feliz em viver aquele processo que eu estava vivendo. Meu cabelo, ele já estava com um comprimento legal, ele estava aqui, mais ou menos. E ainda assim, tinha duas texturas de cabelo, tanto cabelo alisado quanto cabelo natural. E eu já não estava mais me agradando com os cuidados que eu estava tendo, né, em relação até mesmo quando eu ia fazer uma hidratação, ao desembaraçar e aos penteados. Que no início foi muito interessante, assim, ver essas formas e possibilidades. Mas que passou um tempo que eu já estava cansada, sabe, de sempre fazer a mesma coisa. E foi a partir daí que eu resolvi cortar o meu cabelo. E eu já sabia que quando eu cortasse o meu cabelo, eu iria eliminar. Toda a parte da química, né, do cabelo alisado, e ia ver o meu cabelo 100% ao natural. Então, respondendo uma das perguntas que me fazem agora, né, é que o meu cabelo se encontra 100% natural? Sim, o meu cabelo está agora 100% ao natural. Porém, pelo fato de eu modificar, né, fazendo escova e prancha, eu tenho algumas partes que sofreram com alisamento térmico. Mas isso em si, pra mim, Camila, não é um problema. Porque não é o meu foco usar o meu cabelo, apenas a natural. E aí, eu já vou aproveitar e responder uma pergunta que estão me fazendo também. Se eu ainda vou fazer escova e prancha. Sim, eu vou fazer escova e prancha no meu cabelo. Eu só dei uma pausa nesse um mês pra poder cuidar e entender e compreender realmente como que é a textura do meu cabelo. Quais são os cuidados que eu vou precisar seguir agora. E também curtir, né, gente, essa fase. Porque, como eu falei, antes eu já estava enjoada de ver a forma, né, que ele se encontrava. Sem corte, sem caimento, com duas texturas. Até que eu fui no salão, fiz um novo corte e agora eu estou vivendo esse momento. Eu estou me permitindo, além de conhecer o meu cabelo, curtir essa fase dele. E aí, agora respondendo a pergunta de como eu me sinto com o meu cabelo natural. Eu me sinto super bem porque eu, de fato, me permiti viver esse momento. Mas não dizendo que agora eu estou mais confiante e, antes, menos confiante. É uma coisa que também está muito associada, principalmente quando se respeita a nós, mulheres negras. A autoaceitação. Gente, por incrível que pareça, como eu falei, eu super me identifico ao ver a Camila alisada. E agora, ao ver a Camila ao natural. E isso não diminui ou não aumenta a minha força, o meu empoderamento, sabe? O meu conhecimento. Então, por isso que, quando tocamos no assunto transição, eu acho que está muito ligada, de fato, ao autoconhecimento. Porque eu reconheço a Camila de antes e também reconheço a Camila de agora. Claro que com experiências diferentes, vivências diferentes. Mas que se resume a, de fato, a ganhar conhecimento e experiência e viver uma nova fase. E aí, em relação ao comprimento, que também me perguntam muito como eu estou lidando com o cabelo curto. Eu super me identifiquei com o cabelo curto. Até antes, quando eu usava o meu cabelo mais vezes alisado. Quando eu cortei a primeira vez, eu segui mantendo o corte. E eu super me identifiquei com a imagem, com a personalidade que o cabelo curto me trazia. Então, eu pretendo sim ir mantendo o corte. Fala nisso, eu já até retoquei aqui na lateral. Mas eu pretendo viver essa fase de cabelo curto por um bom tempo. Então, em relação a isso, eu estou lidando super bem. E fora que é super prático. E aí, em relação à minha experiência com meus dois tipos de cabelo. Cabelo alisado, eu compreendo que foi uma longa fase. Mas foi uma fase de conhecimento, amadurecimento. Foi uma fase também de resistência. Porque desde quando eu comecei a compartilhar dicas aqui no canal. Alguns vídeos, principalmente, que eu focava no cabelo. Eu já recebi muitos comentários. Onde algumas pessoas me apontavam. Ou queriam me impor a passar pela transição. Como se eu fosse menos por alisar o cabelo, sabe? E em nenhum momento eu deixei isso me abalar. A ponto de mudar as minhas escolhas. Então, de fato, eu respeitei o meu momento. E agora, com o cabelo natural. Eu vejo que é uma nova fase. E é uma fase onde eu vou colecionar experiências. E eu vou poder dizer que sim, esse é o meu cabelo natural. E sim, eu posso fazer a escolha de alisar o cabelo. E tá tudo bem. Mas então, esse foi o nosso bate-papo. Lembrando que cada mulher vai viver essa fase de uma forma diferente. O conselho que eu tenho pra te dar é que você respeite o seu momento. E sempre e quando você for tomar uma decisão. Você tome pelo seu querer, pela sua vontade, pelas suas escolhas. E faça aquilo que te faz bem. Combinado? E é isso, gente. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram também. Porque eu tô sempre batendo papo por lá. Comentando sobre esses assuntos com vocês. E também compartilhando um pouquinho do meu dia a dia. E se você é novo aqui no canal, seja super bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. E vai ter muito papo sobre o cabelo, tá bom? E é isso. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho